Fala, nometistas! Aqui é o Noj, e o vídeo de hoje tá charmoso, tá sim, você tá maravilhoso, vocês vão curtir muito, ainda mais que tem um patrocínio do nosso parceiro, vixi, maria de longa data, o Surfshark. Pra quem não conhece, o Surfshark é o melhor e mais confiável serviço de VPN que existe, pra você usar a internet com segurança e privacidade. Cara, ele faz isso criptografando os dados da sua conexão, sacou? Assim o seu IP verdadeiro fica oculto e totalmente protegido. Além disso, com o Surfshark você pode acessar sites e aplicativos que são restritos a certos países, e isso pode te ajudar muito no dia a dia. Sabe como? Recentemente, vocês devem ter visto aí, o Telegram foi suspenso por aqui. Mas muita gente precisa do aplicativo pra trabalhar, pra estudar, pra entretenimento, não importa. Com o Surfshark você vai poder usar o Telegram numa boa e o melhor, com muita segurança e privacidade. Quer uma dica boa? Usando o código CANAL90, você vai garantir um precinho muito especial e você vai ganhar, é de graça mesmo, três meses pra usar o melhor serviço de VPN. Então, ó, acessa esse link que tá aparecendo aqui embaixo, ó, tá vendo aqui? Ou pra ser mais rápido, clica agora mesmo no primeiro link da descrição e comece hoje a usar o Surfshark VPN. Dito isso, bora pro vídeo! A atriz e modelo Brooke Shields estreou nos cinemas lá no final da década de 70, fazendo umas pontas de alguns filmes, assim, meio desconhecido. Mas tudo mudou quando ela tinha 14 anos de idade e protagonizou um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde, A Lagoa Azul. Eu não sei o que é de errado comigo quando eu digo certas coisas. Eu fico tendo esses estranhos pensamentos. Depois do sucesso gigantesco do filme, além de atriz, ela se tornou uma das modelos mais requisitadas dos Estados Unidos e mesmo na década de 80, uma diária de trabalho dela já valia mais de 10 mil dólares. Outro grande sucesso da atriz foi nos anos 90, quando ela interpretou a personagem Lily, no filme Nem Todas as Mulheres São Iguais, que era outro que vira e mexe rolava na Sessão da Tarde. Dos anos 2000 pra frente, ela participou de alguns filmes, mas nenhum de grande sucesso. Ela atuou mais assim em séries como Hannah Montana e Jane, a Virgem, em 2018. Hoje, com 57 anos, a Brooke tá casada, tem dois filhos e segue firme na carreira de atriz. Seu último papel foi no filme Natal em Harmonia, do ano passado. O ator Matthew Broderick começou sua carreira nos anos 80, com 19 anos, fazendo ponta no seriado. Depois disso, ele começou a colecionar sucessos em Hollywood, como no clássico Feitiço de Áquila, e claro, Curtindo a Vida Adoidado. A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. Mas em 87, o ator acabou se envolvendo em um acidente de carro, quando ele dirigia com a sua namorada, a Jennifer Grey, que inclusive ele conheceu nos bastidores, né, de Curtindo a Vida Adoidado. Ele foi acusado de direção perigosa, e depois condenado por direção negligente. Na década de 90, ele participou de vários projetos de sucesso. Por exemplo, ele fez a voz do Simba, em O Rei Leal, né, em inglês, atuou ao lado de Jim Carrey, em O Pentelho, e estrelou uma versão de Godzilla em 98, onde ele foi protagonista. Ele ficou preso nos cabos! Na década seguinte, o ator não estrelou nenhum filme de muito sucesso, mas fez várias dublagens. Como destaque, na frente das câmeras, a gente pode falar do filme Mulheres Perfeitas. Hoje, com 61 anos, o Matthew tá casado, tem três filhos, e um dos seus últimos trabalhos foi no filme Lazy Susan, em 2020. Um dos maiores astros dos anos 80, o Michael J. Fox, iniciou sua carreira no finzinho dos anos 70. Um dos seus primeiros sucessos foi interpretando o personagem Alex em Caras e Caretas. Eu tenho uma lista com o nome e telefone de todos os estudantes de Lila e seus pais. Pra esse fim de semana, eu tenho completo controle de suas vidas. E foi por conta do sucesso na série que ele foi chamado pra fazer o papel de um dos personagens mais marcantes do cinema de todos os tempos. O eterno Mark McFly, no inoxidável De Volta para o Futuro. Depois de duas continuações desse clássico, o ator também participou de mais alguns sucessos nos anos 90, como o filme Doutor Hollywood e a série Spin City, de 96 até 2001. E foi durante a terceira temporada de Spin City que o Michael anunciou que sofria do mal de Parkinson. E uma temporada depois, ele acabou saindo do seriado. Depois disso, grande parte dos trabalhos do ator foi fazendo dublagens e participações especiais. Em 2013, ele estrelou o seriado The Michael J. Fox Show, uma comédia produzida por ele que conta a história de um jornalista que tenta retomar a carreira depois que descobre que tem mal de Parkinson. Hoje, com 61 anos, ele é casado, tem quatro filhos e administra a fundação Michael J. Fox para pesquisas do mal de Parkinson, a maior e mais importante fundação do tipo no mundo, que em 23 anos financiou mais de um bilhão de dólares em pesquisas. Mas ele não parou de atuar, não. Recentemente, Michael anunciou um novo filme chamado Steel, que estreia em breve agora na Amazon Prime, onde o astro vai contar a sua história de batalha contra a doença. A história de tristeza é que o Michael J. Fox recebe a doença estabilidade e ele o cumpre. É, isso é burro. E quem lembra do ator mirim Michael Oliver? É, talvez falando assim o nome você não tenha lembrado, mas é só dizer que ele era um pestinha que você vai sacar na hora. Pois é, essa foi a estreia do ator na frente das câmeras, que tinha nove anos na época, e o filme foi um sucesso tão grande que já gerou uma continuação logo em seguida. Obrigado, amigão. Pai, eu não faria isso por mais ninguém. Depois disso, os estúdios da Universal já tinham assinado um contrato com a mãe do ator, para que o garoto fizesse o pestinha 3 por um salário de 80 mil dólares. Mais dias depois, a mãe pediu um aumento de mais de 500 mil dólares no salário do moleque. Resultado, a Universal processou a família por tentativa de extorsão e ganhou na justiça, então a mulher teve que pagar uma indenização de 250 mil dólares para o estúdio. A real é que essa treta toda fechou as portas de Hollywood para o garoto, que não conseguiu mais nenhum papel relevante, nem na TV, muito menos no cinema, e ele então decidiu abandonar a carreira. Hoje em dia, Michael tem 41 anos e segue totalmente afastado da mídia. Ele trabalha na área de TI e recentemente se divorciou depois de 3 anos de casamento. Um capeta em forma de guri. O ator Zach Galligan estreou na TV em 82, quando tinha 18 anos, mas não demorou muito para ele ganhar um papel assim que marcaria para sempre a sua carreira. O Gente Boa Billy em Gremlins. Na década seguinte, ele voltou a reprisar o papel em Gremlins 2, A Nova Geração, além de outros longas como A Garota dos Meus Sonhos, Sabotagem e Nervos de Aço. Depois disso, o ator continuou trabalhando bastante, mas em nada muito conhecido não. A maioria dos seus papéis foram em filmes de terror sem muito destaque, como em Terror no Pântano 3 e Betty Candy em 2020, sendo esse um dos seus últimos trabalhos. Hoje em dia, o Zach tem 59 anos, é divorciado e não tem filhos. Hey Bill, we got a caller on the line that wants to know what your biggest fear is. Meu grande medo... Ah, cair de moto, se ralar? Bom, é um bom medo esse. Outra que começou a carreira nos anos 80 foi a atriz Jennifer Beals. Quando ela tinha 17 anos, mais o estrelato chegou mesmo quando, em 83, ela foi a protagonista em Flashdance em Ritmo de Embalo. Mesmo com o sucesso gigantesco de Flashdance, a atriz não conseguiu engatar outros sucessos, sendo que o segundo grande papel só veio 12 anos depois, quando ela atuou em O Diabo Veste Azul. Eu não peço desculpas pelo que sinto pelo Frank, é uma pessoa que eu gosto muito. Bourbon? Quero sim, puro. Anos depois, ela atuou na série The L Word, em 2004. Inclusive, o último papel da atriz está sendo exatamente na nova versão dessa série, que estreou em 2019 e está no ar até hoje, onde ela interpreta a mesma personagem. Atualmente, a Jennifer tem 59 anos, é casada e tem uma filha. Mas e pra você, qual o astro, estrela da sessão da tarde, faltou no vídeo de hoje a gente saber que fim levou? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos, com sua família e com todo mundo. Lembrando você de me seguir nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nosso dia aqui e foi! Valeu!